Olá, apresentando para vocês um lugar maravilhoso aqui em Icapuí, no Ceará, bem no meio do Mangue, é uma passarela incrível que tem aqui construída para mostrar para as pessoas essa maravilha que é o Mangue, aqui na beirinha da água, um lugar muito, muito show. E para falar sobre esse local, eu vou apresentar para vocês aqui um garoto, gente finíssima pra caramba, ele vai se apresentar para vocês, para vocês terem ideia de fato do que significa isso aqui. Bora lá conversar com ele? Oi pessoal, meu nome é Elismar, faço parte da Fundação Bra Cidadão, uma ONG que atua na cidade aproximadamente uns 15 anos, trabalhando com diversos grupos, principalmente de mulheres, desenvolvendo o protagonismo de mulheres e o empoderamento feminino. Uma das estruturas da Fundação é essa passarela, construída em 2011. O principal objetivo da passarela é ter mais o contato com o Manguesal, para tirar aquela visão que o Manguesal é um canto de odô, mas que não é. E um outro projeto é a recuperação do ecossistema Manguesal, que há um bom tempo a Fundação, desde o princípio a Fundação desenvolve, que já foi recuperado aproximadamente uns 10 hectares de mangue, que foi bastante devastado pelas cassiniculturas, o vericamarões e a issalina, que devastou bastante, ficando apenas 25% do ecossistema. Outra atividade que a gente está desenvolvendo, junto com a Prefeitura, é o Bosque de Memoraviva, em homenagem às vítimas de Covid. Todos os meses a gente faz uma pequena replantia, em homenagem a todas as vítimas de Covid. E eu convido vocês para virem visitar aqui o Icapuí, a última cidade do litoral leste, fazenda extrema, com o Rio Grande do Norte. Convido vocês a virem fazer uma visita a nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL